Bem-vindos ao Ministério Dwarf Hope com o pastor Christopher DeSickel, conselheiro bíblico no Ministério Dwarf Hope. Compartendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ajudando famílias a passar por traumas e adversidades, vícios e outros problemas passageiros dessa vida. E agora que vai o pastor DeSickel com a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos vocês por terem vindo nesta manhã. Eu vou estar orando pela palavra, mas enquanto eu estou orando, abrem as suas Bíblias. No livro de Isaías, capítulo 1. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é vida. Nós agradecemos pela bênção da tua Bíblia. Pela revelação da tua presença, Senhor. Para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, pela tua noiva. Nós agradecemos. Porque nós sabemos o quanto o Senhor ama a sua noiva. E eu peço que, na minha fraqueza, o Senhor se faz forte. Enquanto eu tomo o Senhor o privilégio de estar falando à tua igreja. Que as palavras sejam suas. E que elas sejam uma expressão do teu amor. Nós oramos contra o inimigo. Contra Satanás e suas decepções. Enquanto nós estamos falando a verdade e o amor. E nós oramos que os nossos corações. Estejam preparados para escutar. E para obedecer a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 1. Começando do versículo número 2. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ah, sinful nation. A people laden with iniquity. Offspring of evil doers. Children who deal corruptly. They have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They are utterly estranged. Ai, da nação pecadora, do povo carregado, da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Why will you be struck down? Why will you continue to rebel? The whole head is sick and the whole heart faint. Por que seriês ainda castigados, se mais vos rebelarieis? From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but bruises and sores and raw wounds. They are not pressed out or bound up or softened with oil. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Your country lies desolate. Your cities are burned with fire. In your very presence, foreigners devour your land. It is desolate as overthrown by foreigners. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos, a devoram em vossa presença e está devastada como em um subversão de estranhos. And the daughter of Zion is left like a booth in a vineyard, like a lodge in a cucumber field, like a besieged city. And the daughter of Zion is left like a booth in a vineyard, like a lodge in a cucumber field, like a besieged city. Mais uma vez, versículo 8. And the daughter of Zion is left like a booth in a vineyard, like a lodge in a cucumber field, like a besieged city. You may be seated. This is a hard word. This is a hard word. There seems to be just so much of God's displeasure in this verse. Parece que tem muito aqui o desagrado de Deus nesses versículos. But within verse number 8, Mas dentro do versículo número 8, O versículo que a gente leu duas vezes, Tem uma promessa. Tem uma bênção. Tem uma chave. Para o nosso relacionamento com Deus. Tem uma chave para o nosso relacionamento com Jesus. Tem uma chave para a vida vitoriosa. Esse é um mistério e uma parábola. Que Deus tem dado a nós na sua palavra. Nesse versículo chave, Deus fala de uma vinha. E a filha de Zion se ficou como a cabana na vinha. A vinha nas escrituras é Israel. Israel espiritual, a igreja. Jesus falou três parábolas, Em que a vinha é a espiritual Israel, a igreja. E o owner da vinha é Deus. Jesus falou três parábolas cuja a vinha é Israel espiritual ou a igreja de Deus. Cujo o dono é Deus. Em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. Jesus fala a parábola dos serventes. Deus o Pai dá uma vinha. E na hora da colheita, ele envia os seus servos para colher. Mas os servos roubam e roubam a vinha. E tratam mais os serventes. Assim como Israel tratou mal os profetas. Então o dono da vinha envia o seu filho. E eles matam o filho querendo que a herança passe para eles. Nós vemos que o relacionamento de Deus com o seu povo É explicado muitas das vezes como uma vinha. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Fala que Deus plantou um jardim. O Senhor Deus ama plantar vinha. E o Senhor Deus colocou o homem Adão no jardim. Para cuidar do jardim e manter o jardim. Adão tinha um trabalho. Ele tinha um propósito. Ele trabalhava com Deus. Para cuidar e manter a bênção de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E era uma bênção tremenda. Porque o comando, a ordem que Deus deu a Adão Era uma bênção abundante. Deus Pai falou a Adão Você pode comer de todas as árvores do jardim. Mas uma árvore você não pode comer. Isso não soa um pouco restrito. É uma bênção abundante. Você pode comer de todas as árvores. Só tem uma árvore que você não pode comer. Porque essa árvore será perigosa para você. Essa árvore causa morte. Essa árvore causa separação. Entre você e Deus. A bênção é abundante. E a vinha, o jardim É uma foto de uma aliança abundante Que Deus fez com o seu povo. A vinha significa Deus e sua igreja. Em um relacionamento íntimo. Trabalhando junto para dar frutos. Jesus ama a sua igreja. A sua noiva. Ele quer abençoar a sua noiva. Para que a sua noiva venha dar frutos. Venha dar frutos. Nós temos aqui um grupo íntimo. E todos que estão presentes aqui nesta manhã. Você foi escolhido. Por um Deus soberano. Para escutar a sua palavra de bênção. Para escutar a sua palavra de bênção. Para escutar a sua palavra de bênção. Que Ele te ama. Ele se alegra em você. Ele se alegra em você. Ele se alegra em derramar o seu favor sobre você. O favor imerecido. Mesmo que às vezes nós não merecemos. Ele se alegra em dar. E eu vou ler de novo o versículo 8. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha. Como a choupana no pepinal. Como a cidade sitiada. Essa palavra. É barren. É desolada. Feche seus olhos e imagine essa vinha. As vinhas estão mortas. A fruta está rodada. A terra está acolhada e esgotada. Queimada e está vazia. Este é o resultado. De ingratidão. O Senhor diz. Eu tenho levantado filhos a mim. Mas eles foram ingratos. Eles fugiram. Eles rebelaram. Eles escolheram não me conhecer. Em Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo diz. Que o grande pecado do homem. A grande ofensa contra o nosso Deus. É não querer agradecer a ele. É ingratidão. Se esta é a vinha. No versículo número 8. E a vinha significa a igreja. Como que deve ser para o deserto do mundo. Filhos ingratos. A filha de Sião. Sião. Ou o monte de Sião. É um monte santo. Davi conquistou esse monte na batalha. E depois ele construiu um altar sobre este monte. E ele fez então para ser a montanha do templo. Onde o seu filho Salomão ia construir o templo. Este lugar, Sião. É o foco, lugar chave. Do amor de Deus derramado na terra. É a vinha. É o lugar onde o filho Jesus. Veio para nos salvar através da cruz. É o lugar nas escrituras. Onde Jesus vem mais uma vez. Para reinar. Para colocar todas as nações em submissão a ele. A filha de Sião. Os filhos da igreja. Os filhos da igreja. Generation by generation. De geração a geração. Na palavra de Deus. Eles têm crescido mais longe da verdade. E eu vejo isso. Essa é a história da igreja. Uma igreja plantada. Uma igreja igual a Shekinah. E tem uma geração de pessoas. Que fazem parte do plantar da igreja. E eles estão no fogo pela palavra de Deus. E eles experimentam Deus. Eles experimentam a bênção de Deus. Eles sabem que a bênção de Deus está no lugar. E eles trabalham junto com Deus. E eles dão frutos. Mas a próxima geração. Sabe menos de Deus. E a geração depois dessa. Fica mais distante de Deus. E a igreja morre. Não por causa de Deus. Mas por causa de nós. Nós somos seus filhos. E tem uma peça. Uma doença. De identidade. Entre os mais jovens. Tem uma crise de identidade. Quem sou eu? Quem eu serei? Quem somos como um grupo? Mas a Bíblia diz. A palavra de Deus. A verdade. É clara. Fala claramente. Que muitos são guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Foi dado o direito de ser chamados filhos e filhas de Deus. A palavra hoje fala filha de Sião. Se ficou como uma cabana na vinha. Você já escutou alguém falar. Eu cresci na igreja. Pastor. Quantas vezes você já escutou alguém. Que a vida é uma malha. Dê-lhe. Eu nascido na igreja. Quantas vezes o pastor. O senhor escutou alguém. Que a vida está bagunçada. E eles falam. Eu cresci na igreja. Mas mesmo assim. Não conhecem a Deus. Eles não sabem agradecer a Deus. Eles estão amando o mundo. E eles se chamam. Filhos e filhas da igreja. É muito claro nas escrituras. Que a nossa salvação é individual. Cada um de nós carregamos uma responsabilidade individual. Para buscar a face de Jesus. Para que a justiça. Para que a justiça. Para que a justiça. Para que a justiça. Não é de nós. Mas a justiça é. Mas a justiça é. Moving toward God. Se movendo para perto de Deus. Seeking His kingdom. Buscando o Seu reino. And His righteousness. E a sua justiça. Righteousness é. Justiça é. Moving toward God. Se movendo para perto de Deus. Maldade é. Andando mais longe de Deus. Fala nas escrituras que você leu nesta manhã, pastor. Que nós somos por Ele. E nós somos para Ele. Porque nós somos dele. Mas eles ensinam nas nossas universidades. Que nós viemos de macacos. E os macacos vieram de peixes. E os peixes vieram de insetos. E os insetos vieram de nada. Então que nós viemos de nada. Nós não vamos para lugar nenhum. Nada importa. Então faça o que você quiser. E faça mais o que você quiser. Essa é a religião. Das nossas universidades. Mas a palavra de Deus é clara. E tem sido clara desde o início. Nós somos dele. O Criador. O Sustentador. O que dá a lei. O Autor da vida. O Autor da vida. O Juiz de tudo. E o Redentor de todos. Para todos aqueles que vieram para perto dEle. Esta é a verdade. Nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos para Ele. Nós estamos retornando a Ele. E a filha de Sion se ficou como a cabana na vinha. Tem uma chave para o nosso relacionamento com Deus neste versículo. Por mais mal que seja escutado. Ainda tem uma bênção dentro. Enquanto você estiver vivo. Ainda existe a possibilidade. De arrependimento. De salvação. E uma bênção abundante. Em Deus. Isso é possível por causa de Jesus. Por causa da cruz. Por causa do sacrifício que Ele fez. Para nos chamar filhos e filhas. E filhos e filhas de Sion. Filhos e filhas de Sion. Sons and daughters of God. Filhos e filhas de Deus. Tem uma chave para a nossa restauração. Para a nossa cura. Para uma vida vitoriosa em Jesus. Tem uma boa notícia. Porque na vinha. Com as vinhas tudo destruídas. No meio da vinha. No meio da vinha. Tem uma cabana. Tem uma cabana na vinha. A vinha é este lugar de bênção. É dado por Deus. E a chuva é dada por Deus. E a chuva é dada por Deus. E o solo é dado por Deus. E o sol é dado por Deus. E o sol é dado por Deus. E a vinha vai produzir frutos. Quando alguém estiver na cabana. O jardim é guardado por uma cerca. O jardim é guardado por uma parede. A parede, a cerca é para proteção. Porque na estação de dar frutos. Quando a uva está na vinha. As raposas estavam vindo. As raposas. Animais selvagens. Eles vinham então para roubar os frutos. Eles vinham para destruir a vinha. Cantares de Salomão. Capítulo 2, versículo 15, diz. Pegue as raposas para nós. As raposas pequenas que estragam a vinha. Porque as nossas vinhas têm uvas maravilhosas. A palavra está falando. O relacionamento íntimo. Entre Deus e nós. É um esposo fiel. E a sua esposa. Os seus escolhidos. E é necessário. Em todo relacionamento. Que nós trabalhamos no relacionamento. Que nós protegemos a bênção. Que nós tomamos cuidado com o amor. As raposas vão vir. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Está escrito na lei de Deus. Que neste mundo. Nesta vida. As raposas virão. Mas nós temos poder sobre as raposas. Nós construímos a cabana. Nós construímos a cabana. No meio da vinha. Isso é um ato de obediência. E nós vivemos dentro da cabana. No centro da vontade de Deus. 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 Na presença do seu amor. Abiding em seu amor. Junto com seu amor. Nós temos a promessa. Que nós somos selados pelo seu Espírito. Que nós temos. Que foi nos dado autoridade. Sobre os demônios. Para que nós podemos manter na vinha. E produzir frutos. E não tem raposa. Não tem demônio. Não tem diabo. Que pode vencer. Porque o Senhor disse. Eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem sido dado autoridade. Na sua vida. Porque você é o tempo. Você é a vinha. Você é selado e o Espírito vive em você. Com esse Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Você tem dado autoridade. Para manter a vinha. Então se junta a Cristo. Para se juntar a Cristo. Para se juntar a Cristo na sua obra. Para dar frutos. Se não tem raposas. Não tem frutos. Não tem frutos. Nós sabemos que nós damos frutos. Quando nós temos que caçar as raposas para fora. E a filha de Sião se ficou com uma cabana na vinha. Deus tem dado a vinha. Deus tem dado a vinha. Mas é nossa responsabilidade. Para buscar a Ele. Para estabilizar a relação. E é uma coisa tão íntima. Está no Encantares de Salomão. Esse trabalho. Que foi dado a nós. A responsabilidade. De manter o nosso relacionamento com Jesus. A palavra hebraica para a cabana. É sukkah. É uma cabana pequena. Que é feita de paus. De madeira. E grama. Que um pastor. Ou alguém que cuida da vinha. Ficava ali dentro. Quando ele estava protegendo o seu rebanho. Ou protegendo a sua fazenda. E quando o Senhor Deus. Delivered o seu povo. Out of the captivity of Egypt. Libertando o seu povo. Out of the captivity of Egypt. Liberando eles. Com sinais e maravilhas. And bringing them through the Red Sea. E atravessando eles. Até por dentro do Mar Vermelho. Through a baptism. In which they died to Egypt. Que eles morreram para o Egypt. And were born again. In the wilderness. E nasceram de novo no deserto. To worship God. Para adorar a Deus. When he brought them there. With signs and wonders. Quando Deus trouxe eles ali. Com sinais e maravilhas. He commanded them to build booths. Ele comandou eles a construir cabanas. Succahs. Succahs. And God dwelt in the middle. E Deus vivia no meio. Of all his people. De todo o seu povo. All the tribes camped around him. Todas as tribos ficavam ao redor desta cabana. And the Lord God instituted. E o Senhor instituiu. The end time feast. E uma festa no fim dos tempos. The feast of tabernacles. A festa do tabernacles. Or the feast of Sukkoth. In Hebrew. Ou em hebraico. A festa do Sukkoth. It's the feast of booths. It's a picture of us. The church. It's a picture of us. The church. In New Jerusalem. In New Jerusalem. Surrounding Jesus. It's a picture of Jesus. The Lamb of God. O Cordeiro de Deus. And living forever. In the presence of his love. In the presence of his love. Worshiping him. Without a whisper of sin. Sem nenhum suspiro de pecado. It's a beautiful scene. É uma cena linda. It is also the tradition. Também é a tradição. In a Hebrew wedding. Num casamento hebraico. That the husband and wife. Que o esposo e a esposa. Exchange their marital vows. Trocam os votos. De casamento. Underneath a Sukkoth. Dentro de um acabano Sukkoth. It's an intimate thing. É uma coisa íntima. They established the covenant of marriage. Eles colocam os votos de casamento. Under a Sukkoth. Debaixo de uma cabana Sukkoth. A place of intimacy. Um lugar de intimidade. Which represents. The covering of God. A cobertura de Deus. Isn't that beautiful? So in this verse. The daughter of Zion. A filha de Sião. Is left like a booth. Ficou com uma cabana. All of the possibility. Todas as possibilidades. All of the opportunity. Todas as oportunidades. For the garden to grow. Para o jardim crescer. For the vineyard to blossom. Para a vinha dar frutos. For the place to bear fruit. Para que o lugar dê frutos. All of the possibility. Todas as possibilidades. Is there. Está ali. The only thing that's missing. A única coisa que está faltando. Is that the booth is empty. Is that the booth is empty. We can return to the booth. We can return to the cabana. Seeking intimacy with God. Buscando intimidade com Deus. In repentance. Turning back to Him. Repenting. Repenting. Coming back to Him. Voltando para Ele. By praise and adoration. Através de louvor e adoração. We occupy the booth. The place of blessing of God. O lugar da bênção de Deus. By faith-based obedience. Por fé e obediência. By working. Pelo trabalho. At the relationship with God. Por trabalhar. Através de seu relacionamento com Deus. In missions. In evangelism. In discipleship. In discipleship. In studying the word of God. In fruitfulness. In multiplication. We read the word of God. We preach the word of God. We teach the word of God. We teach the word of God. In the church. With the hope and expectation. That you would read the word of God. Teach the word of God. Preach the word of God. In your home. Which is a vineyard. Porque na sua casa é a vinha. And with the expectation. And with the expectation. That you would know the word of God. That you would know the word of God. And defend the word of God. And defend the word of God. And evangelize with the word of God. In the marketplace. Lá no lugar do mercado. Lá fora. How is your vineyard? Como está a sua vinha? Have you been to the sukkah? Have you been in prayer and fasting? Have you been seeking the face of the one who loves you? Have you been seeking the face of the one who loves you? In obedience and faithfulness? Or are foxes destroying the vines? Ou as raposas estão destruindo a vinha? It says in John 1.14. Fala lá em João 1.14. That the word became flesh. Que a palavra tornou-se carne. And dwelt among us. E viveu entre nós. He tabernacled with us. Ele instituiu um tabernáculo entre nós. He sukkahed with us. Ele sukkahed with us. God wants. Deus quer. To live. Viver. In your presence. Na sua presença. And you to be forever in his presence. E você está para sempre na sua presença. He said, Father. Ele falou, Pai. Bless them. Abençoa eles. That they might be with me. Para que eles estejam comigo. Wherever I am. Onde quer que eu estiver. They too would be. Que eles também estejam. Let us work today. Vamos trabalhar hoje. Loving God. Para amar Deus. And thanking him for all things. E agradecer a ele por todas as coisas. Agradecendo a ele por todas as coisas. E eu vou terminar com isso. Isaías. Same chapter. Chapter 1. Verse 18. Versículo 18. The Lord says. O Senhor diz. Come now. Vinde então. Let us reason together. Says the Lord. E argue-me. Diz o Senhor. Though your sins are like scarlet. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. They shall be white as snow. Eles se tornarão brancos como a neve. Though they are red like crimson. Ainda que sejam vermelhos como o camerzin. They shall become like wool. Se tornarão como a branca lã. The invitation is always before us. O convite sempre está perante a nós. Mesmo que a vinha está destruída. Deus mantém a cabana lá. The church remains. The church stands. The invitation remains. The invitation stands. The faithful are there. In the presence of God. Being eternally blessed. Receiving life. From the giver of life. Because we seek His face. Porque nós buscamos a Sua face. Vamos buscar a Sua face. Abaixe a Sua cabeça e vamos orar. Pai, nós Te agradecemos. Pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos pela vinha. Nós Te agradecemos pelos frutos. Nós Te agradecemos que nossos corações possam ser frutos na Tua presença. Nós te agradecemos pelas nossas famílias. Por aqueles que estão perto de você. Por aqueles que estão longe de você. Por aqueles que estão longe de você. Que o Senhor é fiel. Que o Senhor possa estar atrás de nós. Que o Senhor possa estar vindo até nós. Como nosso Senhor e Salvador. Senhor Pai, nos ajuda neste dia. Para buscar a Sua face. E para cuidar do jardim. Do jardim do nosso relacionamento com o Senhor. No nome forte e poderoso de Jesus. Eu oro. Obrigado por ouvir esta mensagem. Se esta mensagem te moveu e você quer aceitar Jesus Cristo para entrar em seu coração e para vencer na filha de novo do Espírito. A Bíblia diz que tudo o que você deve fazer é. Se com a Tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a palavra de Deus. Corre a Sua cabeça e compartilhe comigo em oração. Senhor Jesus Cristo, eu sei que sou um pecador e não posso salvar a mim mesmo. Eu creio que Tu morrestes por mim e ressuscitou de novo. Eu te convido para entrar em minha vida e em meu coração como meu Senhor e Salvador. Agora, se você orou esta oração, nós queremos que você está salvo, que você é nascido de novo do Espírito. Porque quando você confessa com a sua boca, você concorda que Deus está certo, você está errado e que Satanás é um mentiroso. Eu te aconselho a participar de uma igreja que você venha a ser discipulado e batizado em nome de Jesus Cristo. Obrigado por fazer parte deste ministério e que Deus te abençoe. Você está convidado para nos acompanhar de novo na próxima semana no mesmo horário para Dorf Hope com o pastor Christopher DeCicco, conselheiro bíblico no ministério Dorf Hope. Para agendar uma reunião com o pastor DeCicco, mande um e-mail para dorfhopeministries.com.